Ah, acho que eles já chegaram. Vamos lá ver? Nossa, estão falando rápido da campainha. Deixa eu ver. Deixa eu ver rapidinho se eles já chegaram. Você vem pra cá, tem tanta coisa que eu quero perguntar. Ah, e o Luca, será que eles trouxeram o Luca? Aquele menino é a coisa mais fofa do mundo, né? Oi, sejam alegrinhos. Que alegria ter vocês aqui. Obrigada. Agora quero um presentinho. O presentinho tá nanando. É milagrinho, aquele Deus? É milagrinho. Gente, mas não é um milagrinho, pensa. Na verdade, é um enviado de Deus, sabia? É, mas é verdade. Pra você então ser a vontade. Muito obrigada. Ai, que casa linda. E olha, a gente hoje, a gente deixou, como tá um sol danado, a gente deixou tudo mais assim, menos sol entrando pra ver se não aquece tanto, né? Ai, mas tá tão gostoso. É bom, né? E você, meu amor? Eu também, vocês também? Graças a Deus. Graças a Deus. Como que começou, antes de mais nada, quando a gente fala em reunir família, como começou essa vontade de vocês de trazer coisas diferentes pra vida? Não tô falando nem de casal, mas juntar a família mesmo, até com o espetáculo e no dia a dia. Porque vocês se complementam de uma forma tão legal que você fala, gente, eles são iguais, são tão diferentes. É, é exatamente isso. Então, que saída foi essa que vocês conseguiram dar pra essa tranquilidade, vamos dizer assim, nessa relação tão gostosa. Bom, primeiro, Kátia, a gente fez de um tudo pra ficar separados. Eu tô pegado! Eu tô pegado! Por que foi pegado? Porque era tudo muito complicado, ele tinha, me achava que o pacote era muito grande. Era eu saindo de um casamento meio margarina e era a Cláudia Ré com dois filhos e o Brasil inteiro. Eu trabalhava na companhia dela, como ator. Ah, vocês já trabalhavam juntos há muito tempo. É, eu já trabalhava. Eu era produtora e ele era ator da minha companhia e também eu atuava também, não tava só como produtora. Mas vocês se davam bem nessa época? Super! A gente virou muito amigo. A gente virou muito amigo. Antes da gente ser namorado. Acho que por isso também, entendeu? Porque a gente tinha uma amizade, uma cumplicidade muito grande. Cênica, a gente já descobriu que a gente tinha uma química profissional muito grande. E a gente ficou muito amigo, porque no espetáculo que a gente trabalhou a primeira vez juntos, era um espetáculo itinerante. A gente viajou pelas 23 capitais do país, assim. Então vocês se conheciam? A gente se conhecia muito. E a gente é praticamente da mesma idade. A gente tem três anos de diferença só. E o resto era muita moçada, assim. Então a gente grudou, assim. Vamos, né? Sesc da terceira idade aqui e deixa a moçada. Peraí, nem posso contar de antes? Pode, claro. Porque é o seguinte, Jarbas, ele fez uma carreira muito bonita junto com o Marcos Tumura, que é um dos grandes protagonistas do teatro musical, que nasceu no meu colo, praticamente. Porque ele foi fazer o primeiro espetáculo da vida dele, foi Splish Splash, que era produção minha e eu estava também como atriz. E ficamos amicíssimos e Jarbas era amicíssimo do Tumura. E eles fizeram tudo juntos. Aí vem o Dilúvio, Rent, Le Biserrable, Fantasma da Ópera. Enfim, todos os grandes espetáculos que começaram a vir nos anos 2000, né? Eles fizeram juntos e eram da mesma geração e preparados da mesma forma. E eu era super amiga do Tumura, tipo irmã dele. Então eu via o Jarbas em cena, muitas vezes, sabia que ele era muito bom, tal. Até um dia que eu quis fazer o Pernas pro ar, Tumura chegou pra mim e falou assim, escuta, chama o Jarbas pra fazer. Porque o Jarbas é você de calça e o ar é você. Você precisa ter o Jarbas no teu elenco, não sei o quê. E eu disse assim, mas ele é sapatiador ou é bailarino? Porque ele disse, é os dois. Eu falei, não, amor, ninguém é os dois no Brasil. De jeito nenhum. Mas ele era. E ele é ainda, né? Não, ele é. Bom, aí ele foi fazer a audição e no ouvido dele a mesma coisa. Ele disse, ai gente, eu com 40 anos vou virar bailarino da Cláudia Raia. Essa mulherona assim, que dança tanto, canta, canta, tudo. E eu fui fazer o teste, simplesmente por desencargo de consciência. Ele disse assim, ó, você olhou... Super na má vontade, porque depois, né? Falta trabalho e você, poxa, devia ter feito aquele teste. Aí eu fui. Mas aí você vai fazendo a audição, você vai se animando. Ai, canta, dança, interpreta. Mas será que o não querer é não pôr expectativa? E aí parece que o negócio vai dar melhor? Talvez. Talvez. A expectativa fica baixa, né? Isso é tudo bem. Quando eu vi essa criatura dançar, cantar, representar. Ótimo comediante. Meu Deus, que... Aí eu olhei e falei, o que é isso? Ele falou, não falei, Maria Cláudia. Eu falei pra você. Bom, aí como eu era produtora do espetáculo, eu conversava com os atores. Ele passou, obviamente. Ela adora cantar isso, gente. Ah, mas é porque é engraçado, gente. Aí tô eu, assim, na mesa, bem produtora, com uma roupa bem produtora. E vem ele, dessa maneira leonina dele, com o nariz de pé, assim, ó. Eu falei, poxa... Não é nada disso, gente. Com essa juba bonita, penteada. É, com essa juba. E tal. Eu falei, poxa, até que enfim, hein, tô te namorando há um tempão. Ele falou, então vamos casar, onde é que eu assino? Foi a primeira coisa que ele me falou. E você, tá bom? Eu falei, nossa, que corajoso, eu pensei. Achava gato, achava tudo. Mas eu tava casada ainda, enfim. E as coisas foram andando e a gente ficou muito, amigos. Muito, muito. Se aproximaram mais ainda. Até mesmo trabalharam juntos, né? Exato. Exato. E o tubo da terceira idade. Mas teve aquelas coisas, nesse momento, de troca, assim, do tipo. Falo isso porque eu e o Rodrigo, a gente também tinha trabalhado muito tempo. No passado, em 2000, a gente trabalhou juntos. Dois anos, mas foi intenso. Então, às vezes, não é o tempo, mas a intensidade das coisas. E a gente... Depois, ele veio me dirigir na Gazeta, depois de 13 anos. E eu tava me separando, ele se separando. E tinha aquelas trocas, assim, assim, como é difícil. Exato. Porque a dinâmica, não é separar da pessoa, porque isso já tá certo. Mas a dinâmica, né? É filha, mãe, é pai, é isso, é aquilo. Não, a ideia da pessoa que é meu ombro do amigo. Então. É verdade. Nossa, ele tá vivo? Eu passei de amigo pra confidente pra namorado, entendeu? É. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando eu terminei o Pernas pro ar, aí é que a gente se separou. E a gente tava separadinhos, assim, porque a gente não tava trabalhando juntos mais. E ele me ligava, perguntando se eu tava bem e tal. E foi indo e tal. De repente, eu chamei ele pra fazer o cabaré. Ele falou, não, brinque comigo, porque é o personagem da minha vida. Ele que sonhava a fazer. Que legal. Eu falei, não tô brincando não, é você mesmo. Que encontrou, né? Total. Definitivamente, em todos os textos. E aí, ali, a gente começou a namorar nos ensaios do cabaré. Tá, nos ensaios do cabaré. Mas quem que foi o primeiro que se atirou assim? Eu, claro. Você agarrou ele daquele beijão de novela? Foi. Foi. Ele foi apavorando crédito pra mulher, assim. Deus me engano. Decidida. Você sabe que aí, no começo, quando a gente namorava, a gente namorava meio escondido. Porque o pacote era muito grande. Cara, isso vai dar um problema na minha vida. Eu tenho quase 30 anos de carreira. E aconteceu, realmente, quando a gente começou a namorar e apareceu, parecia que eu tinha nascido naquele dia, assim. Verdade. Nada do que eu tinha feito de importância nenhuma. Não, mas isso é porque eu acho que era algo que ninguém esperava. ...de margarina. É. Mas pra todo mundo pode ser de margarina. Mas às vezes não tem inseto errado. Cada um vai pro canto. Até foi. Mas aí depois já não era mais. Sim, mas depois do momento já não era mais. E ao mesmo tempo, acho que pra você foi uma carga grande, né? Foi. A gente namorava escondido. A gente ia pra um bar, que existe até hoje em São Paulo, que é o Rex, que era vazio. A gente ficava namorando. Ela dizia, eu quero namorar. Eu quero dizer pras pessoas que eu tô namorando. E eu falava pra elas, pra quê? Ele não queria. Olha que gostosinho que tá aqui. Olha que gostosinho que tá aqui. Olha que gostosinho que são nós dois, sem ninguém saber. E eu disse, não, mas eu quero. Mas eles ficaram quanto tempo, assim, no esconde-esconde? Ah, foi, a gente começou... Seis meses. É, uns seis meses, acho. Mas será que naquela coisa também, antes da gente falar, vamos ver se vai dar certo? Também. Tem coisa de filho. Exato. Tem coisa de filho. Exato. Tem coisa de filho. Até pra você explicar. É. Então, acho que foi no tempo certo. É, eu acho. E é gostoso esse momento também, né? Mas a gente brustou muito pra não ficar junto. De ficar escondido. É. Vai no carnaval. Eu saio primeiro, depois você sai. É, é, é. E aí, quando vocês perceberam, realmente, a relação é pra ficar e a gente vai se julgar nela? Foi no carnaval, né? Foi. Foi no carnaval? É. Foi no carnaval de 2012 que eu fui pro Rio de Janeiro pra gente ficar junto. No final de semana era um feriado de carnaval. E ela disse, vamos pro carnaval? Eu disse, não, não vamos pro carnaval. Porque vai ser uma loucura. Se a gente chegar junto no carnaval, já era. Aqui no carnaval? É. Mas aí tava lá todos os, sabe, os abadazos, as coisas, né? De três camarotes, assim. Aí foi dando circuito, chegou umas cinco horas da tarde e disse, vamos. Mas cada um fica num canto, né? Pra gente não aparecer. Amor. Corta pra lá. O terceiro chope. Corta pra lá. Já é. Os dois se beijando. Aí, outro dia de manhã. Jornal, tanto, tanto. Meu Deus do céu. Mas isso a família já sabia. Já. Já sabia, já. Minha família também já sabia. É. E aí eu acho que a gente pensa muito nos filhos, por mais bem resolvidos que a gente acha que eles são, tem sempre aquela história de, tá, mas e quando entra uma outra pessoa? É. Como eles vão reagir? É, porque não é o pai, né? É. Aí quero que você conte pra gente, e como você também ficou nessa parte, mas depois de um intervalo, pode ser? Tá bom. Dois minutinhos só. Até já. Você não sai daí. Tem muita história. Eu sim tenho. Mas acho que esse é um... Olha, nós estávamos aqui conversando sobre tantos assuntos durante o intervalo, mas perguntei pra vocês qual é o momento que vocês perceberam que não era só um romance, que era muito maior que isso, que era uma relação que vocês queriam levar pra vida. Que momento foi esse? Acho que foi no Carnaval, né? Foi no Carnaval, né? Foi no Carnaval ali que a gente resolveu abrir, assumir assim. Mas a gente foi morar junto em 2014, 13, 14, eu acho. Por ali. Que foi quando... Essa história é boa. Eu tinha meu apartamento, vendi meu apartamento, porque eu queria um apartamento maior, porque eu morava num prédio pequeno, sem garagem. Eu disse, não, quero um pouco mais de conforto, vou vendi meu apartamento, tava procurando outro. E fiquei morando com ela dois meses, porque ela falou, se eu voltar aqui em São Paulo, a gente tá ensaiando um espetáculo novo, então você fica aqui comigo, a gente fica junto e depois... Então não foi nem assim, vamos morar junto? Não. Não. Melhor ainda. Não. Aí quando eu cheguei pra ela, achei o apartamento, eu posso pagar, tá tudo certo, o apartamento é lindo, olha aqui. Quando você vai lá no apartamento, ela caiu num choro. Eu já não queria. Eu já não queria. Você gosta de ficar casado? Vamos. Então eu gosto, tem gente que diz que prefere a solidão. Eu não gosto de ficar. Eu gosto. Eu adoro estar casado. Eu também. Foi bom, né? Foi meu primeiro casamento. É. Mas eu adoro. Às vezes é mais difícil pra quem nunca casou. É. Porque você já tá acostumado a ficar sozinho. Amor foi muito difícil aqui. Foi, é? Porque ele não deixava fazer nada. A minha mala eu arrumo. Eu arrumo minha mala. Eu faço minhas coisas. Eu faço minhas coisas. Não, você mora em sozinho, eu faço minha comida, eu faço minhas coisas. E eu sempre querendo, né, fazer, porque eu sou assim. E ele dizia, não precisa, não mexe, não quero. Meu Deus. Trabalheira que vai me dar isso. Mas a história da geladeira com as mamitas que você mandou pra ele fit. Eu morava no meu apartamento ainda. Então foi um pouco antes disso. Foi um pouco antes disso. Que você se revoltou. Por carinho. Ele é leão, meu amor. É porque é muita coisa envolvida. Ela era... Eu trabalhava pra ela, né. Tinha coisa dos filhos, o casamento. Tinha muito olho em cima, assim. Então, eu pago minhas contas, eu faço... Muito orgulhoso também, né. Muito leonino, orgulhoso. E aí, um dia, eu chego em casa e tenho uma geladeira na porta do prédio. Ela chegou uma encomenda pro senhor. Eu disse, não, não é pra mim. Não comprei nada. Ai, tinha um cartão. Tinha uma geladeira repleta de comida congelada dentro, porque ela achava que eu não me alimentava bem. Mas isso é carinho puro. Claro que é. A gente só alimenta que a gente ama. Aí, eu peguei o telefone e falei, você tá maluca? E aí? Não citar uma geladeira pra alguém. Eu tenho minha geladeira. O que que eu faço com a minha geladeira agora? Sei lá, deixa lá de... É, mas as marmitas são todas fit, pra você comer bem. E é uma comida ótima. Ele me deu um coió. E você se arrependeu de ter mandado? Não. Não, depois eu entendi que era carinho puro. Depois ele entendeu e aceitou. Depois eu fiquei mais branco. É. O que que é mais ciumento na relação? Vocês tem ciúme um do outro? Eu sou bem ciumenta, mas ele é possessivo. Possessivo por quê? Explica, amor. É uma brincadeira que a gente faz. Ah, é? Que brincadeira. Eu não sou ciúme. Eu sou possessiva. É diferente. Ah, porque é sentimento de posse, né? É meu. É, não é um ciúme. É uma constatação. É uma constatação. É uma constatação. É meu e ninguém mexe. Exatamente. Vocês nunca teriam uma relação aberta? Não. Não. Eu também não pagaria nunca isso. Não. Isso, pra mim, eu sei que tem gente que super se resolve. É. E que bom, que ótimo. Cada um vive do jeito que quer. Agora, por o meu temperamento, eu não consigo. É. Eu fico pensando, sempre que eu queria ser um pouco assim, de não pensar tanto. Mas eu penso demais. Eu também. Você também é assim? A cabeça não para. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututum. Como que é você olhar pra pessoa e falar assim, ah, cinco minutos atrás aí tava com o outro? Ou com o outro? Pois é. Ou com qualquer não importa. Porque as pessoas também têm o direito de ser aquilo que elas são. Claro. Como sou. E eu acho que isso pra mim seria muito difícil, porque por mais, eu não sei lidar, e acho legal quem sabe lidar com isso, eu acho que é um processo até mais evoluído, mas que não serve pro meu, é um sapato maior pro meu pé. É, exatamente. Não serve também. Você tem que bancar essa história, porque eu acho dificílima, assim, eu não bancaria também. Pensou, você fica pensando, ah, 10 minutos atrás a Cláudia tava com o João? Não, não dá. Ai, gente. O combinado não sai caro, eu acho que tudo que é combinado no começo e que você consegue colocar em prática, eu acho muito bacana. Ou se durante o relacionamento mudar, tudo bem, mas tem que ser um acordo de casal, né? Tem que ser um acordo, nós temos que ser muito bem acordado. É. Eu acho que é o que você falou, que é combinado não sai caro. É. Mas é um risco muito grande, porque... É. Eu já vi muitas coisas darem errado. Eu já vi muitas coisas darem errado também. Eu seguraria sem roxão, não. De trisal, de não sei o que... É. É. Ah, não, juntou trisal aí pra mim já complicou. Não, já complicou. Relação com um é difícil, entre o outro é difícil. Mais um. Nossa senhora. Não, eu não tenho, eu não tô evoluído o suficiente pra conseguir. É. Ah, eu também não tô. E vocês perceberam que gostariam de aumentar a família, já que você já tinha dois filhos, sei que o Jarba sempre quis ter um filho. Ah. Foi por ele ou foi por você? Essa era uma questão. Ou como aconteceu isso? Essa foi uma questão. Por isso que a gente demorou tanto tempo pra... Na verdade, a gente fala disso desde o começo da nossa relação, assim, poxa, a gente, né... Eu sempre... Ela sabia que eu queria ter. Todos os cartomantes que eu fui na minha vida disseram, não, você não vai ter filho. Diz que você não está no seu caminho. Eu disse, poxa vida. A única que não falou isso foi a Cristina Fadu, né? Cristina Fadu. Que falou pra mim, quando eu tinha 20 anos de idade, foi a primeira... Minha guru, minha mãe espiritual, foi quem me colocou no budismo. É uma pessoa que eu gosto muito. Muito amiga nossa. Muito amiga nossa. E eu, com 25, 27 anos, fui pela primeira vez me consultar com ela e disse, olha, você tem três casamentos na sua vida e você tem dois filhos carmáticos e lá na frente você vai ter um filho, se você quiser, livre arbítrio. Você vai escolher. A opção é sua. Tudo bem. Eu fiquei com isso na cabeça, tive os dois filhos, só que separei do Edson e falei, bom, agora talvez venha o terceiro casamento, né? E aí, chegou o Jarbas e a gente sempre falava de filhos, sempre falava, um dia ela me liga e disse, Cláudia, vai tirar óvulos. Falei, Cristina, eu tenho 48 anos. Vai tirar óvulos? Eu não tenho nem óvulos mais. Tira os óvulos. Não devo nem ter óvulos. Ela disse, tem, vai lá e tira. Tirei. Tirei, tinha seis óvulos, não tirei tudo de uma vez, tirei em várias etapas, mas seis óvulos bons. Mas você fez aquela estimulação de... Tudo, é uma bomba, né? É uma bomba. É uma bomba. O corpo da mulher... É muito importante que a mulher tenha certeza do que ela quer. Exato. Porque é uma, eu acho que é uma bomba de emoção. Não, e depois também a gente, isso não é segurança pra nada. Não, não é. Certeza não se tem. Porque, na verdade, a gente ficou quase dez anos falando disso e eu pensando, eu quero ter filho por causa dele, porque ele não tem filho, por nós dois ou porque realmente eu quero. Porque você depositar isso no outro, ter um filho, é um terreno. Não adianta romantizar. Não adianta romantizar. E é uma transformação muito intensa, porque vira uma chave que você tem que estar pronta pra essa virada. Total, total. Porque eu acho, não acho que a gente tem que falar, as mulheres, todas as mulheres tem que ter filhos. Não. Tem que ter uma escolha. Não. A Claudia tem uma frase maravilhosa que ela fala, amor. Não. Que ela fala assim, olha, quando você quer muito, já é um perrengue. Já é um trampo imenso. Se você quer mais ou menos, não tenha. Não, não tenha. Porque muita gente reclama. Não tenha pelo amor. Porque é uma responsabilidade pro resto da sua vida. Muita gente pensa no bebê chorando. Eu falei, isso é coisa mais fácil, o pior é educar. É. Educar no direito. Educar no trabalho. Não. Tira as nossas notícias. Não, e quando que a gente erra. Aí acerta. E acerta. Mas também erra. Entendeu? E aí é isso. É muito difícil, sabe? Eu ficava pensando, quando eu descobri que realmente é porque eu queria muito e porque era um projeto nosso, mais um projeto nosso, a gente tem vários, né? E um projeto tão importante, eu disse, agora vamos. E ele disse, amor, seguinte, você faz o que você quiser da sua vida, mas você tem 55 anos, a gente ou vai ou não vai. Porque tu tem um limite na nossa vida. Eu dei um ultimato nela. Eu disse, olha, eu vou ter um filho, não sei se eu vou adotar, eu vou educar uma pessoa. Eu queria muito. Aí eu disse, é agora ou nunca, porque a gente já tá aos 48 do segundo tempo. A gente tá na prorrogação aqui. Aí, e aí foi, a gente foi fazer a inseminação, né? E aí eu me lembro que fui lá com o doutor José Bento. E a gente... Ah, eu adoro ele, meu mestre. Ele é maravilhoso. Ele é fofo demais. Uma energia, né? Uma energia. Parece que tem 30 anos. É, parece. E aí a gente preencheu, né, o formulário. E aí tava ali, você quer colocar dois embriões ou um? E eu falei pro Jaros, melhor dois, né? Porque eu, com essa idade mais avançada... E você faz esse dois? Então, aí entra ele. Ele disse, dois eu não implanto em você. De jeito nenhum. Em você eu não implanto. Porque você tem idade biológica de 40 anos. Se eu botar dois, vai vingar os dois. É, porque não é a idade do RG que conta. É a idade biológica. É a biológica. Quanto você se cuidou. Quanto que... A sua genética é uma genética. Cada um tem uma genética. A sua história de vida. Como você se alimentou. Como você se exercitou. Se você usou hormônio, não. Eu nunca tinha usado hormônio. Eu nunca tinha usado hormônio. Minha mãe me teve com 44 anos. Isso há 57 anos atrás. Que já era uma situação bem diferente. E natural, né? Sem estimulação de nada. Mas aí olhando depois. Tudo bem. Gravidez a gente sabe que não é fácil nenhuma idade. E cada gravidez é uma gravidez diferente. Mas quando você vê aquela coisinha... E aquele Lucas. Que eu acompanho desde o nascimento dele. Gente, esse menino dá vontade de a gente apertar e beijar tanto. Ele é. Porque ele é muito simpático. Ele é. Só não sabe que hoje ele tem capa de caras hoje. Ah, não acredito. Ah, eu vou entrar no sapato ali. Que lindo. Coisa mais linda. Mas parece que ele é um pequeno artista. É. Ele entrega. Ele olha pra câmera. Ele gosta. Ele fica muito... A gente leva ele muito pro teatro, né? Ele é assistido à coxia. E eu levei ele pro palco no Dia das Mães. Eu fiz uma homenagem pra ela. Uma surpresa. Entrei com ele caminhando, assim. Ah, coisa mais linda. E ele, tranquilo, olhando pro público. Só faltou a banasse. Então, ele já tá na coxia desde muito novinho. Ele fica super confortável, assim. Ah, deixa eu pedir pros meninos procurarem a capa pra gente. Dar caras pra gente poder mostrar. É. Ele tá muito fofo. Agora, falando em Luca, olhando pra ele hoje, vocês olham e pensam, meu Deus, como essa decisão foi importante? Deus. Porque não é que é um sonho. A gente tem ali uma vida nova. Não, né? E ao mesmo tempo outras energias. Outro, parece que a gente muda muito também. Acho que a gente reestarta, recomeça, sabe? Eu olho pra ele e digo, gente, como eu fui inconsequente. Como é que ela pensa? Eu falo, amor, você é bem louca nessa cabeça. Ela era louca e todo mundo sabia. Mas louca é do bem. Mas uma louca... Se permite. Muito inconsequente. Por quê? Porque eu não pensei. Eu não pensei. Eu fui... No que poderia acontecer, nos problemas que poderiam ter. Tanto que a gente só divulgou com três, mas que a gente tinha muito medo. É. Tudo bem, mas vamos pensar numa coisa. A gente não sabe se daqui a pouco a gente pode ter um troço. Não, certeza. A gente tem a pretensão de acordar no dia seguinte. É. Mas, por exemplo, me faz pensar muito... Eu tô fazendo um podcast com a Tatá Estraniac. Sim, sim. Que é uma... Materna e delas. E eu escuto cada história de pessoas que a gente entrevista, Kátia, assustadoras, assim. E eu falo, meu Deus, como é que deu certo comigo, sabe? Porque tinha que dar certo. Pois é. Aos 55 anos, sabe? Eu não sei a filosofia que vocês acreditam, mas eu acredito que tem coisas que a gente tem livre-arbítrio. Tem coisas que não. Tá bom. Ó. Tem coisas que é merecimento. É. E olha, vou te contar o que aconteceu. Porque a gente fez todo o esquema lá com o doutor José Bento, né? E eu tinha que tomar durante três semanas o estrógeno e depois dos cinco dias tomava progesterona pra poder fazer a inseminação. E esses cinco dias é quando se faz o embrião, né? Onde junta o sêmen do homem com o óvulo. Muito bem. Fiz tudo isso. Quando chegou no primeiro dia dos cinco dias, eu tava numa reunião e tal, acabou, fechou o computador. Sabe quando você sente que o divino está perto de você? Aquela felicidade do nada, coisa assim, né? É. Eu falei, agora eu preciso ter uma conversa com Deus. Fechou o computador e falei, Deus, seguinte, porque eu converso com o Nossa Senhora de Fátima todo dia. Eu sou budista, eu sou ecumênica. Ah, eu tenho um combo lá no banheiro que junta todo mundo. Às vezes eu entro aqui no começo só um pouquinho que eu tô falando com o Nossa Senhora de Fátima. É. Ficou horas falando com ela. Aí eu disse assim, meu Deus, eu não quero desafiar o destino. Eu tenho dois filhos maravilhosos. Eu não preciso ter o terceiro filho. Meu casamento com Jabas não depende disso. Uhum. Então, por favor, se for pra nossa felicidade, pra aumentar nossa família de uma maneira generosa, linda, que venha da primeira vez, porque eu não vou tomar hormônio. Eu não vou ficar tomando hormônio. É muito difícil passar tudo de novo várias vezes. É, e sabe, eu sou tão pró-saúde, sabe? Eu não quero ficar me enchendo de hormônio. Eu não tomei hormônio a minha vida inteira. Não é agora que eu vou me encher de hormônio. Não quero. É assim, se for pra você que venha. Se não for, me dá o toque rapidinho que eu vou entender. Muito bem. No terceiro, quarto dia desses cinco dias, o doutor José Beto ligou e disse, a doutora Silvana, né, que é a nossa médica, que é a braço direito dele. Cláudio, é o seguinte, não estamos gostando do desenvolvimento do embrião. Ele não se desenvolveu como deveria até agora. Como deveria até agora. Mas vamos esperar até o quinto dia. Tá bom. Ligou e disse, olha, realmente nenhum dos seis óvulos fecundou. Não se fez o embrião. É, ele fecundou, mas eles não se desenvolvem como deveriam desenvolver pra poder implantar, entendeu? Sim, sim, sim. É como se não estivessem totalmente prontos. Isso. Aí eu peguei e olhei pra cima e falei, ok, já entendi. É isso. Recado dado, recado entendido. Toquei minha vida, a gente ia fazer o Tarsila. Então, eu continuei fazendo as minhas coisas e tal. O que que aconteceu? Aquele monte de estrógeno que eu, né, que eu tive que aplicar e tomar e barará, ele deu um restart no meu organismo e eu fiquei com o endométrio grosso, ovulei, menstruei. Não, o endométrio dela era muito engraçado, assim, porque no acompanhamento da coisa, o endométrio tem que ter, eu não sei o endométrio, tem que estar em 10 milímetros, sei lá. Sim, sim. O dela ficava com 14, com 15, era assim, era uma coisa, ela respondia muito, assim. Era um forninho pronto pra receber o endométrio. É, menina. O forninho tava aquecido. E aí, o que aconteceu? Eu menstruei três meses seguidos, que eu achei que era escape da menopausa, porque eu estou na menopausa, estava na menopausa. É. Ela entrou bem, ela entrou bem tarde na menopausa. Você entrou com 51 ali. É. Eu não entrei até agora, com 55. Olha que maravilhosa. Então. Cuidado. Não, minha filha, eu tomo há 20 anos, pode falar? Doutor Zé Benchari, eu tomo há 20 anos, pílula anticoncepcional, sem pausa. Porque, eu falei, eu não quero ter outro filho. Isso pra mim era nítido, eu não queria, em hipótese alguma. Então, eu falei, eu não quero. Eu falei, então eu só parei. Eu falei, quais as consequências? Ele falou, não, o seu endométrio vai ficar fininho, mas você, muito provavelmente, o útero não é que atrofia, mas ele deixa de ser aquele forninho perfeito pra uma gravidez. Fechou, é isso que eu quero, não quero engravidar. Então, há praticamente 20 anos que eu emendo a catela. Então, não tem nem escape. Então, não tem nada. Eu, eu, eu tive. Ela nunca tomou comprimida. Eu nunca tomei, nunca tomei, nunca tomei, não, nunca tomei pílula, nunca tomei nada de anticoncepcional, porque eu tenho enxaqueca. Então, eu não posso tomar. Ah, não, pra mim não dá. Eu sou bitolada. Pra mim, não. Aí, o que aconteceu? É, naqueles três meses, eu conversando com a doutora Silvana, ela disse, Cláudia, você escape. Eu achando estranho, porque vinha no mesmo dia, todo dia quatro. Os sintomas eram lombar. Que param, eram outros. Dor na lombar. Ela mudava o humor, assim. É. E foi daí que você engravidou? Foi. Não acredito. Porque no terceiro mês que isso aconteceu, ela quis fazer um ultrassom. E ela viu que eu tinha dois óvulos num ovário, e no outro, um óvulo. E ela disse, escuta, você tá ovulando. Aí, eu só me lembro da minha cabeça fazendo assim, ó, naquela posição horrível. Horrível. Só minha cabeça fazendo assim, porque você tá bem louca, né? Eu tô na menopausa. Ela falou, eu sei, mas aconteceu alguma coisa que você tá ovulando. Cuidado pra não engravidar. Mas não tem mulher que engravida no climatério. Que é onde relaxa, né? É. Depois a gente ficou sabendo, assim, de estudos que tem, em 2021, doutor, isso eu falo só do doutor Bento. Nasceram 1.500 crianças no Brasil de mulheres 50 a mais. É, olha. É que a gente não sabe desse nome. A gente não sabe. Tem muito tabu em cima disso, entendeu? Então, mas é, ao mesmo tempo você vê, eu acho que o quanto que o lado psicológico também contribui com as coisas. Isso. Porque você tava aberta se tiver tudo bem e se não der também tudo bem. É. Não tinha aquela tensão. Não tinha, não tinha. Às vezes a pessoa, a mulher tem aquela pressão, tem que ser agora, tem que ser agora e parece que algo bloqueia. Menina, eu fiz isso. Acontece demais isso, né? Quando é um casal, ok, então relaxei. Aí que vai. O casal adota uma criança, de repente ela engravida. A gente, a gente, eu fiz loucuras, assim, nos três primeiros meses de gravidez, que eu não sabia que eu tava grávida. Por quê? Então, fui pra Itália com os meus dois filhos, pulei no mar, andei com bolsa. Então, viu só? É quem tava coladinho. Era um betão, ó. Era um betão, não era um beta normal. Era um beta de 900. A minha médica falou, você tá gravidíssima, não é? Um pouquinho grávida. Tá meio grávida, né? É meio grávida. Hoje, vendo a família, eu vejo, acompanho vocês sempre nas redes sociais e vejo quanto que... Vocês sempre foram uma família unida. É. Mas quanto a participação da Sofia e do Enzo, junto com o Luca, é um capítulo à parte. Porque o olhar deles... Eles são apaixonados pelo bebê. Ficam... Não é... Parece que tá tendo ali uma oportunidade de uma outra família diferente, porque vem uma outra energia, né? É, é. E eles são muito amorosos. Eles amam o bebê. E o Luca é apaixonado por eles também. Pelos dois. É muito bonito isso. Totô e o Nuno. Totô e o Nuno. Totô e o Nuno. Totô, que é a Sossô. Totô. Totô. Hoje mesmo, o quarto da Sofia mora fora, né? Aquela estuda fora. O quarto dela tava aberto, o quarto tá aberto, ele entrou lá, Totô, 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 bonitinho, e procurou a chorar. Que lindo, muito fofo, né? É, e pelo Enzo também, ele tem uma coisa louca pelo Enzo também. Hoje, olha e fala assim, é realmente Deus mandou no momento certo, né? E aí, ele me mostrou, realmente, veio bem natural. Bem mesmo, né? Bem natural. Mais natural do que se imaginava por sinal. Exatamente, exato. Vocês falaram de um espetáculo que vocês estão fazendo juntos, tá? Sila, você encerrou por enquanto, pretende voltar? Pretendo voltar em 2026, que é um espetáculo, um dos maiores sucessos da minha carreira, foi realmente um estrondo. Mas eu achei que foi ficar mais tempo em cartaz. Então... A gente tava toda hora pra ir, e aí eu tava até comentando no intervalo com a Cláudia, com o Jarbas, que agora a gente deixou um dia na semana, pode ser qualquer um, mas a gente tem que fazer alguma coisa pela gente. Porque a gente fica numa loucura de só trabalho, trabalho, trabalho. E quando você vê, passou um ano como tinha passado esse, e a gente não fez nada pra gente. Uhum. Só trabalhou, trabalhou, trabalhou. Só trabalhou. Isso é importante, né? Então a gente foi assistir Hair Spray. Depois, ontem, a gente foi assistir a Express Extreme Maravilhosa do Martinho da Vila, com a direção do Falabella. Sim. E a gente falou assim, mas onde vamos? E a gente tem que escolher. A gente escolhe um novo lugar. Porque senão você não tem vida fora do trabalho. É isso, é isso. O Janekini a gente não conseguiu assistir também ainda. Então... Acabou. Acabou? Acabou, acabou. Acabou. Então, por que fica tão pouco tempo até pra explicar pra vocês, público? São projetos muito caros. Ah, no Brasil faz isso muito caro. O Tarsila... É, o Tarsila, eu tenho 65 pessoas na equipe. É muita gente. É muita gente. E é uma folha de pagamento surreal, assim, de cara. Que você, lotando o Teatro Santander, como era o caso, lotando do primeiro dia ao último, um sucesso estrondoso, você não paga a sua folha de pagamento. Por isso que é tão importante o patrocínio, tão importante a Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e senão a gente não consegue fazer. Daí tem uma outra informação também que as pessoas não sabem, porque as pessoas falam assim, ah, porque pegou o dinheiro da Lei Rouanet. Ah, gente. Esse dinheiro da Lei Rouanet é pra você conseguir montar o espetáculo, porque tudo que entra da bilheteria é reinvestido no espetáculo. Não é que o produtor, ah, agora esse dinheiro da bilheteria é meu. Você sabe que eu acho que quando a pessoa vai assistir uma peça, ela não tem ideia do que tem as pessoas por trás. Não, não tem ideia. A gente foi na estreia e eu achei muito legal o que eles fizeram, porque no final do espetáculo eles chamaram cada pessoa que participa pra que aquele show acontecesse. Mas é muito importante. E eram mais de 300 e tantas pessoas, isso contando o pessoal da bilheteria, contando todo mundo. E aí você olha e você fala, gente, a Broadway tem isso. Só que a Broadway, ela gira ali com bilhões de dólares. Isso aí. E fazer musical, e você começou, foi uma das percussoras dos musicais, até arrepia, porque sabe que eu não gostava de musical. Jura? Eu nunca gostei de musical. Nossa, mas você é tão animada, a pessoa quando animada gosta de musical. Mas sabe por quê? Porque eu nunca tinha ido em musical. Então, aí que eu acho... Você não gostava sem ter visto. É, a gente tem um preconceito. É, tem. Então, você assistiu pela televisão qualquer coisa, mas assim, nossa, musical é isso. E eu, pela primeira vez, fui viajar com o Rodrigo, assim que a gente começou a namorar, a gente foi pra Nova York. E ele falou, ah, vai assistir um musical. Eu falei, ah, Rodrigo, eu detesto musical. Aí a gente, vou tomar um fogo, vou pegar um copo d'água, vou pegar um copo d'água. E aí, eu fui assistir, eu falei, Kátia, que ignorância. Que ignorância. E eu passei a ficar apaixonada por musicais. É muito legal, né? Só que, ao mesmo tempo, você começa a ver o quão difícil é fazer o musical. Nossa, que difícil. Primeiro, quando se escolhe o musical, que é um musical que já tem um histórico muito grande, e se você traz o musical de fora, o custo é muito grande. É. Muito maior do que já. Você tem que pagar royalties, você tem que pagar direitos. Pagar tudo, tudo. E aí, você fala, tá. E quais são as empresas que, de fato, patrocinam com dinheiro? Algumas ajudam com hotel, com alimentação, que também é muito válido. Mas com dinheiro pra efetivar o negócio. Não se tem tantos incentivos quanto o governo devia... Não tô dizendo desse governo, gente. Que a gente fala em governo, as pessoas pensam que a gente tá contra o governo atual. Não, eu tô falando de uma forma geral. Governos. Isso, isso. Governos. Governos. Quais os governos que poderiam investir mais? Todos. Todos. Porque cultura é o que leva a educação pras pessoas. É. E cultura é a identidade do país. É a identidade. Porque... Você perde isso, você perde o eixo central de uma comunidade. Você sabe que esse último espetáculo que a gente fez, o Tarsila, que fala justamente desse início da cultura brasileira como a gente conhece hoje. Porque esses caras da Semana de Arte Moderna de 1922, eles fizeram uma quebra. Antes disso, a gente imitava os europeus. A gente... Toda a nossa arte, toda a nossa cultura era imitando a França, né? A Inglaterra, os países europeus, assim. E esses caras, em 1922, eles quebraram um paradigma e uma barreira muito grande, assim. Eles disseram, vamos para o Brasil central, vamos para o sertão, vamos buscar a folclore. Vamos a todos os cantos. E foi daí que começou a nascer. E isso o público não sabe. Então, como é importante um espetáculo, por exemplo, como o Tarsila, que mostra a história do Brasil e mostra a cultura que a gente tem hoje, onde começou e como começou. E quem começou. É, não quer dizer que trazer espetáculos de fora não seja legal. Não. Mas... Aliás... A gente tem que juntar isso tudo, né? Nós fizemos um movimento antropofágico. É bem... É bem antropofágico. O que é, justamente, a gente comeu o Broadway, a gente bebeu o West End, né? Que é Londres. São os dois grandes polos de musical. E a gente vomitou uma brasilidade. Então, por exemplo, o Concerto para Dois, que é o espetáculo que a gente está agora em Catais. Que a gente ainda tem algumas imagens. É, pois é. Que, na verdade, é um espetáculo 100% brasileiro. Ele surgiu na nossa cabeça, Menino Jarbas, uma vontade enorme de fazer um exercício de ator, de fazer muitos personagens contando a mesma história. Versatilidade. Versatilidade vocal, física, né? E contar uma mesma história com 12 personagens contando a mesma história. A gente chegou para a Ana Toledo... Cada uma com uma visão diferente. Exato. Que legal! Eles entram e saem, entram e saem. É uma comédiona. É uma comédiona. Uma farsa. Uma farsa deliciosa. E a Ana Toledo trouxe uma sinopse para a gente maravilhosa. Partimos daí. Foram oito tratamentos. Então, é o texto vai e o texto volta. E vai música e volta música. E música que vira texto. E texto que vira música. Mas para montar isso não é fácil não. Não é fácil. E o Jarbas dirigindo e eu produzindo. E só nós dois em cena fazendo 12 personagens. Então, é um elenco de 12. Tá bom. Como nós. Exatamente. Então, quer dizer, imagine só como deve ser complicado. E complicado para conseguir ter, tá? A hora que você está em cena, a hora que ele sai de cena, a hora que ele entra. E as trocas de roupa. São de oito, dez segundos. Então, como você troca em dez? É tudo velcro? Amor, é tudo. Você nem sabe. É tudo trocado. É tudo trocado. São macacões. A gente entra direto e barba, bigode. Vai, você podia? Você podia permitir que a gente faça o making of? Só de um trechinho disso? Claro. Ou não é difícil? Não, é complicado vocês entrarem. Porque é o seguinte, o cenário, ele é um navio. Não, mas a gente finge. Não é na peça, durante a peça de outro. Ah, fazer uma matériazinha. É, entendi. Fazer uma matériazinha. Não, durante o espetáculo rolando. Não, mas eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar uma coisa muito legal. Porque eu estou pretendendo fazer agora justamente um conteúdo do espetáculo visto de dentro. Ah! Então, eu quero ver se eu consigo colocar isso numa plataforma, que as pessoas, depois de assistir o espetáculo de frente, elas possam acessar. Por que você tirou essa ideia? A minha cabeça não para. Ela vai fazer um xixi e ela volta com uma ideia. É. Porque ela tem umas ideias fabulosas. Eu vou dar onde essa mulher tirou essa ideia. Esse aqui fala para mim que você deveria estar nascendo na Alemanha. Você tem ideias que não dá para fazer aqui ainda. E eu carrego um pouco esse peso, sabe? Porque como eu sou meio novidadeira, eu que vou abrindo as portas com coisas dificílimas de fazer. Então, mas se fosse fácil, a gente não tem nenhum tesão de fazer. Vai fazer o óbvio? Já tem tanta gente fazendo. Mas não é legal? Eu queria botar uma arquibancada. Eu acho. Olha que louca que eu sou. Eu queria botar uma arquibancada dentro da coxia para cobrar um ingresso diferenciado da pessoa que já assistiu. Eu adoro ver bastidores. Mas aí eu fui gongadíssima. Gente gongou ele? Ele gongou. Ai, já. O Fernando Pagan me gongou. Ai, Fernando. É. Tá louca. Botar 12 pessoas aqui dentro, a gente nem consegue passar. Aí todo mundo correria. É muito preciso o espetáculo. É uma coreografia que acontece nos bastidores. Você é uma platéia, então, menor, com 10? É a negociadora. Com 2. Com 5. Aí eu falei assim, se cada um tiver um tablet e eles veem pela câmera o que está acontecendo. Pô, eu fui gongadíssima o tempo todo, porque cada ideia que eu tenho... Mas logo eles vão aceitar a sua ideia. É, mas eu agora já estou gigante. Já lançou. É, porque agora eu vou preparar um conteúdo de dentro e que as pessoas vão poder ver depois elas assistirem. Mas você é daquelas pessoas que fica esperando sempre quando acaba um filme no cinema, em casa, que seja, pra ver se você tem os bastidores ou os erros da gravação. Sempre, sempre. Eu sempre amei isso. Eu também. Porque pra mim ali... Isso é fascinante. E você vê a essência do cara que tá ali. É. Que é uma cena forte. E que às vezes acontece uma coisa idiota, que eles morrem de rir. É. E tem que voltar tudo. É muito gostoso. É muito bom. Isso é real. Eu gosto de coisa real. Eu também. Eu acho que falta isso. Não, esse conteúdo vai ser muito interessante. Mas é porque esse espetáculo, ele vive muito dessa magia. De como é que essas... Como é que aconteceu? Como é que trocou? Como é que virou outro personagem? Então, tem muito essa magia que eu acho que ia quebrar um pouco a magia. Então, tem que ser um conteúdo diferenciado pra quem já assistiu. É. Pra poder acessar. Assim, mas a pessoa já assistiu, aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Então, a ideia dela entra. Aquela que vai comprar a sua ideia. Olha, uma aquariana. Com uma aquariana. Com uma aquariana. Meu Deus do céu. Mas você vai ter que sambar bastante. É verdade. É verdade. Quando a gente vê um espetáculo como esse em Catarse, e a gente tá falando até de investimentos e tudo mais, a gente vê o quanto que vocês também se dedicam bastante pra fortalecer o teatro no Brasil. Sim. Não é só fortalecer a peça de vocês, a carreira de vocês. Não, não. É formação de público. É formação de público. Isso. E é cultura, é educação. A gente vive num país que a cultura e a educação é tão pouco valorizada desde sempre. Desde sempre. E por que a gente não tem um ministério que seja um único ministério pra educação e pra cultura? Porque é a mesma coisa. É. É. É a mesma coisa. Então, isso teria que ser pensado de uma maneira diferente, sabe? E a gente vem fora do país. Por isso que eu acho que é tão importante essas pessoas, e eu gostaria que as pessoas tivessem essa oportunidade. Sim. Por mais uma vez na vida de conhecer um outro país, qualquer que seja. E ver, escolher um país que cuida da cultura como a gente merecia ser cuidado. Sim. Porque aí a gente vê o quanto que, sei lá, os Estados Unidos e outros países que tem... Olha, eu fui uma das pessoas que lutei muito pelo ingresso a 50 reais da Lei Rouanet. Sim. Da devolutiva social e contrapartida. Porque quando eu fui palestrar lá, que eu fui ser chamada lá atrás na Lei Rouanet, eu fui uma das produtoras que fui palestrar e fui entender direitinho o que que acontecia e exemplificar, né, o porquê que eu tava fazendo pedidos e tal. Eu sou uma figura popular, eu sou uma figura de televisão, entendeu? As pessoas que me assistem, elas não podem pagar o ingresso do teatro, entendeu? Sim, verdade. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ter uma coisa acessível. Se você paga meia no ingresso de 50, é 25. É mais barato que um cinema. É. Você entende? E uma outra forma diferente de você ver o que é um grande espetáculo. Completamente. Porque você sente até o cheiro. É. Tudo. Tudo. O cheiro das pessoas. A sensação. O calor. O calor. Quando tem um musical que você assiste, que tem muita dança, vê o calor do palco. É. O calor das pessoas. Isso é energia. É. E você vê os olhinhos brilhando. Exato. E isso em criança, você fez Michael Jackson, o espetáculo na Brother Car. E eram quatro meninos muito novinhos que faziam Michael Jackson, que não conheceram Michael Jackson. E quais? Mas aqueles olhinhos que brilhavam. Você falava, gente, pode isso numa criança tão nova? Uma criança deve, não pode. Tá. E muitas crianças assistindo. Total. E se espelhando naquilo, né? Não é? Isso é lindo. A Tina Turner, a gente assistiu também. Lindo também. A menina que interpretava a Tina Turner, a criança, gente, ela cantava de uma forma que você falava, parece que ela tava encarnando o Tina Turner. É loucura, né? É uma coisa tão louca. É uma geração. Agora você vê, né? Eu que comecei lá atrás com essa coisa do musical, que todo mundo dizia que não dava certo e tudo. Que brasileiro não gostava de musical. Isso. Isso foi dito pelo Boni, que é meu grande amigo, meu grande mentor. Pra quem não sabe, o Boni é o grande mestre da televisão brasileira. Foi ele que fez a TV Globo. Ele fez a TV Globo virar essa potência que é. E ele disse pra Cláudia, não faz musical. Que musical aqui no Brasil? Isso é uma cultura americana. As pessoas aqui no Brasil vão entender. Eu disse, mas como? Se a gente tem as escolas de samba, que é um musical, é uma opereta, é uma história cantada. Mas a escola de samba, ela faz parte da cultura brasileira. E o musical tem que fazer. Porque assim como eu tinha esse preconceito... Ah, já faz. Mas assim, naquela época a gente devia fazer. Isso. Porque assim como eu tinha aquele preconceito determinado, e eu ainda tenho acesso, sou privilegiada à cultura, e ainda tinha esse preconceito. Imagina a população que não tem acesso à cultura. Então é pra ver como a gente tem que desbravar mesmo. Total. Não pode se comportar com... Hoje eu fico muito feliz que 10, 12 musicais estão em cartaz ao mesmo tempo. Não é muito bom. Mas tá vendo? Lotados. É muito lindo. E o melhor é ver a sensação das pessoas assistindo o musical. É. Você fala, olha só. Ainda bem que eu também falei, ah tá bom, vamos entrar e vamos ver. Me apaixonei. Bom, vamos pro intervalo? Vamos. Porque na volta eu vou fazer uma massa que a gente faz aqui em casa e que, pelo menos aqui em casa, é um sucesso. Vamos ver se vocês aprovam. Ah, não. Você de casa também é bem fácil de fazer. Você vai fazer junto com a gente. Dois minutos só. Até já. Olha, quem vê tudo arrumado agora não sabe o que aconteceu aqui, né? Gente. Parece bastidor de novela, né? Ou pit stop. É pit stop que fala de Fórmula 1? Pit stop. É. É pit stop de Fórmula 1. É total. E o 8 segundos troca os pneus. E olha aqui, gente. Olha que beleza. A visão do Plata é incrível. Tá. Tá. Ai, foi o Bruninho que fez. Ele é maravilhoso. Olha, o que a gente vai fazer? Uma massa com cogumelos. Eu gosto muito de cogumelos. Vocês escutem. Eu adoro. Só que me contaram que vocês gostam, principalmente vocês, de carne suína, né? Sou louca por porco. Eu adoro. Eu adoro meu carne porco. Eu falei, bom, então fazer uma coisa. Vamos juntar os dois. E o que a gente faz aqui? A gente tem a chapa. Quem não tem a chapa, pode fazer numa frigideira grande. Normal. É, numa panela grande. Mas é importante que ela seja mais aberta. Deixa eu pegar aqui só. Tá. Sabe por quê? Porque assim a gente consegue ter a carne fritando e não criando água. Senão ela vai criar água e vai cozinhar. E não vai ficar tão saborosa. Aí o que a gente fez? A gente temperou. Depois você pega a receita, num monte de receitas, tá? Ó, o que aí continua pedindo pra eles colocarem na tela, fica mais fácil. Então a gente temperou a carne com sal, com alho em pó e cebola em pó. Tá. O que que a gente põe nesse pedacinho de papel? Isso aqui é legal. Porque assim, tá vendo que a carne saiu sem água? Ah, tá. Então a gente deixa com papelzinho. Como a gente compra no mercado, a carne vem com papel por isso. Sim, eu não sabia. É, o sangue não desce, não cria água. A carne vai te soltando o sangue naturalmente, né? Claro. Então aqui a gente consegue barrar isso. Então já tá temperado. Tá. Tá vendo que a gente vai pôr alho e cebola, mas no contexto geral. Mas você pode. Eu gosto bastante de alho e cebola. Amo. Ah, então que bom. Nada melhor que cebola fritando e alho fritando. Nossa senhora. E a carne com um pouquinho aqui na hora de fritar do alho em pó, eu particularmente gosto porque ela acaba deixando um saborzinho, parece que diferente, daquela soçadinha, né? A gente tava falando ali do espetáculo de vocês e do quanto que é legal a gente ter essa possibilidade. E durante o intervalo você tava me dizendo, e o Jarvis também, Cláudia, que quando a gente fala em patrocínio hoje, a gente vê o que é importante o produtor entender do que é formar um espetáculo. É. Não é só simplesmente chegar e falar assim, olha, eu quero um patrocínio. Não. Né? E coisas, relações que você vai criando ao longo do tempo. Uhum. Eu produzo as minhas coisas e coisas também que eu não faço como atriz desde os meus dezenove anos, Cátia. Mas tu é nato já, né? Eu adoro. Então se você perguntar pra mim o que você gosta mais de representar, cantar e dançar ou produzir, eu não sei te responder porque é o mesmo peso pra mim. Coisas diferentes e tão importantes do mundo. E complementares, na verdade. Não, e é muito legal porque a Cláudia, os nossos projetos, assim, é a Cláudia que vende. Ela pega o projetinho, põe embaixo do braço, ela vai lá e bate, faz não sei quantas reuniões, milhares de empresas, até conseguir realmente fechar uma patrocínio. Mas é ela que vende o nosso sonho. E você falou bem, não sei quantas reuniões por milhares de tempo, porque é assim. Não, e quantos nãos também você recebe, tá, gente? A milhares. A minha área. Que eu não recebo não, eu recebo um monte de não. Mas o não eu já tenho, não tenho medo do não. E mais uma que pensa como eu? Não tenho medo do não. Depois dizem que a gente é teimosa. Não é teimosia. Não é teimosia. É persistência. É diferente. É, eu acho. E eu vou vender meu projeto de um jeito que ninguém vai vender. Sim, porque você conhece o seu projeto. Porque é meu sonho. É. Entendeu? Então, é completamente diferente. Eu adoro fazer isso. Tem muitas empresas que eu já desenvolvi uma relação mesmo. Relação de amizade. Às vezes a gente sai do teatro. O Jaros fala, você tá falando com quem no telefone, com um patrocinador. Você é 11 e meia da noite. Eu falei, sim. É. Mas eu fico amiga das pessoas. Mas isso que é o mais legal. É quando começa de uma parte comercial e vira amizade. Não o contrário só. Exato. Porque veja bem. Quais são os grandes patrocinadores de teatro musical? São os bancos. Sim. Tem uma relação maravilhosa com o Bradesco. O Seguros tá com a gente, inclusive, no concerto. É... Com o Itaú, com o Santander, que fizemos o Tarsila com eles. Já fiz vários espetáculos com eles. E as seguradoras. Né? Então, assim, a gente tem muita gente que você fala assim. Você chega com um projeto e a pessoa, se é teu, eu já sei que é bom, Cláudia. É. Agora, olha que delícia você ouvir isso. Então, mas isso é uma conquista. É claro. E também a dança das cadeiras, velho. O CEO que tava com um, com o outro. Sim, muda. Olha, agora eu não tô mais lá. Tô aqui. Que projeto que você tem? É, entendo. Avisando que eles saíram de uma empresa e foram pra outra. Mas isso porque você não desistiu da primeira vez, da segunda, da terceira. Nem a milésima vez, né? Amor, e a primeira vez eu levei um pau. Porque eu perdi todo o meu dinheiro. Jura? Eu produzi. A primeira produção da minha vida foi a pequena loja dos horrores. Little Shop of Falls. Mas isso faz muito tempo. Amor, muito tempo. Porque eu assisti. No começo dos anos 90. No começo dos anos 90. Exatamente. Amor, mas eu levei um pau. Eu perdi todo o meu dinheiro de vender meu carro, vender meu apartamento. Aí eu falei, ok, não sei fazer isso. Tenho que aprender. Porque ninguém vai fazer. Ninguém vai produzir musical. Não. Eu vou ter que dar um jeito de aprender a fazer esse negócio. É. E desenvolvi uma aptidão por isso mesmo, né? E sempre dá certo? Não. Não. Mas não dá certo hoje. Mas aquele cliente que você foi hoje, te recebeu, mas por motivo que for, não vai patrocinar hoje, pode ser o seu patrocinador de manhã. Com certeza. Ou daqui 20 anos. Não interessa. Não interessa. Não interessa. Eu tenho alguns focos, tem algumas empresas que eu foco e eu falo, tudo bem, por enquanto eles não são meus patrocinadores. Mas vão ser. Mas eles vão ser. Claro. Vão ser. E pode passar o tempo que for, os anos que forem. Não tem importância. E eu acho que é isso, né? E algum momento vai dar fit. Vai dar. Entendeu? Porque você deseja de verdade. Claro. E você também pensa muito nisso, né? Você também tem esse foco, né? De acreditar e as coisas acontecerem, né? Tenho, tenho muito. É. A gente trabalha com... A gente visualiza, né? As coisas. E aí corre atrás pra dar certo. E é muito legal a nossa relação, né, amor? Porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha com paixão, a gente trabalha com... É. É bem isso. A gente trabalha com o que não é real ainda, né? A gente realiza as coisas, torna real o sonho, a vontade, o desejo. Mas na cabeça da gente já é real, né? É. Na cabeça da gente já é real. A gente já sabe o que a gente vai fazer. Né? Muito legal. Eu pro Vijava Dirigi, por exemplo, que é uma junção espetacular. Primeiro que ele é um diretor muito fácil de você lidar. Eu já produzi também bastante. Então eu dirijo... Pensando na produção. Pensando na produção. Mas é que você sabe o que você precisa ter e oferecer, porque você já teve nos dois lados. Exato. Sendo ator, sendo produtor nos três, né? E diretor também, né? É. É outra história. Então você... Não adianta pedir uma coisa que é impossível. Uma loucura da minha cabeça. Ah, quero desse jeito. Não. Vamos ver o que é possível agora desse jeito. Vamos negociar. O que você consegue me dar? A produção me dá pra eu conseguir realizar o que eu tô querendo na direção e vamos caminhar juntos. E o que eu posso adaptar, né? E o que não precisa ser do meu jeito, talvez sua ideia seja melhor, mas enfim... É. Porque teatro é feito a muitas mãos. É. Teatro é artesanal. É muito coletivo. Eu tenho isso na parte central. Nas laterais, ele vai manter a carne... Aquecida. Uma douradinha aquecida. E no centro eu já coloquei os cogumelos e um pouquinho de azeite. A manteiga eu vou colocar só depois. Se a gente joga a manteiga no cogumelo, ele absorve muito rápido a cultura. Ah, tá. E aí vai secar tudo. Eu não quero que seque nada aqui. Entendi. Então eu quero ele... Então trabalhamos com nada seco. Nada seco. Nada. Nada. Nada seco. Então o que eu quero aqui? Que ele venha essa douradinha. Eu já vou colocar de lado, junto com a carne. E vou já acrescentar o alho e a cebola pra fritar. Depois a gente unir tudo. E aí colocar o molho, que a gente vai fazer. E junto, agregar tudo com a massa, tá? A gente escolheu aqui um talharinho. Mas por que você corta o massa que a pessoa gostar? Sim. Uma talharinha é bom, né? É bom, né? Eu gosto. Você tem algum apelidinho de vocês? Tem. Tem de casal? Tem. Qual é o que ele diz? É momolas e momoles. Momoles? E agora tem o momolinhas. Momolinhas que eu vou colocar. Então escreveu assim, momoles? Não sei. Brutado? É por causa de amor, amor, momoles. Foi juntando. Foi juntando e virou isso. Foi juntando e virou isso. Quem é mais mal humorado? Cláudia ou Jarba? Eu. Você? A Cláudia é muito difícil se a Cláudia tá de mau humor. É. Eu sou alegre. Mas o tempo inteiro? Eu venho pra essa vida pra gostar e gostei. Eu sou que nem o Luca. O Luca é igual a mim. Assim, eu sou muito alegre. Sou muito bem-humorado. Mas o que te tira do César? E quando tira do César, tira de verdade, né? Aí, aí, eu sou brava, tá? Você é brava, é? Super. Não sou, amor? É. Até nisso a gente combina muito, assim, porque eu lido muito bem com o caos. Quando a coisa tá pegando fogo, eu tô centrado. É verdade. E você não? Ela se estabiliza mais. É. Mas eu tenho mais mal-humores do que elas. É. Mas, por exemplo, eu tô defumando vocês praticamente. Isso incomoda vocês? Não, não. Ah, que bom. Não, não. De jeito, hein? Porque isso não me incomoda. Sabe que tem gente que fala pra mim, mas você faz da sua manita antes de sair de casa cheirando a comida. Eu falei, gente, uma comida pra mim é ótimo. Uma delícia cheirando comida. É verdade. Mas tem gente que não curte, né? Ah, eu adoro. Rodrigo não gosta muito de, por exemplo, esse defumacê todo. Olha o cheiro da cebola e do alho. Jesus, que coisa de louco. Nesse defumacê todo, ele fala, ah, depois eu tenho que passar aquele produtinho na roupa pra poder sair o defumado. Eu falo, eu não ligo, não. Também não ligo. Eu não tenho dessa, não. Você fica mais até apetitosa com o cheiro de comida. Eu acho. Tem coisa melhor que você apetitosa? Eu acho. Que dá salivada na boca. Não dá. Ó, aqui o alho e a cebola já fritou. O que que eu vou fazer? Vou juntar tudo agora. Agora que a magia vai acontecer. Agora que o negócio vem. Vou me dar até água na boca. Não, também. Porque aqui, é bom, né? Nossa. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos deixar tanto os cogumelos, a gente tem aqui o cogumelo Paris fresco e o chinês, ficar com esse sabor. Pra depois a gente acrescentar o molho. Pra muita gente que vai reparar, eu não coloquei sal. Por quê? Porque a gente vai colocar molho de soja lá. Já tem. O shoyu. É, o shoyu. E é melhor a gente, pelo menos eu acho, a gente depois provar, depois colocar o molho de soja. Porque o shoyu é salgado. É, tem muito sódio, né? E a gente não consome muita coisa salgada, não. Vocês são de comer muito sal? Eu gosto. A gente é do tempero. A gente é do tempero. Eu sou do tempero, mas não do sal. Ó, você vê, aqui tem hortinha, fora tem um monte de horta, a gente curte. É, a gente também tem hortinha. Mas não coisa muito salgada, porque eu acho que tira até o sabor, né? Tira, tira. É, tira sim. Deixa eu provar. Não, o sal tem que ser para melhorar o sabor do alimento. Hum. Tá gostoso? Uhum. Muito pouquinho. Hum. Hum. O de soja. Hum. Um pouquinho de vinagre com uma acidezinha que é boa. Sim. Agora, voltando a falar um pouquinho dos patrocinadores, tem muita gente entendendo agora o que é também lei de incentivo e o quanto isso... É importante. Pode retornar para o patrocinador. É verdade, é verdade. Porque para a sociedade. É. Para a sociedade, para todo mundo é bom, né? Porque vocês não têm obrigação de saber, mas a lei Rouania, na verdade, quem quer patrocinar teatro, arte e cultura acaba tendo invenção de até 4% do imposto de renda. O que é bastante, né? Então, para a empresa é maravilhoso. Só que isso não é dinheiro público. É. Esse é um dinheiro reinvestido em cultura. E um país sem cultura é um país sem identidade. E é um país que não vai crescer nunca. Nunca. E tem um estudo muito sério da Fundação Júlio Vargas que comprovou que cada um real um real investido em cultura, pelo incentivo da lei, volta 1,7 para a sociedade. Porque todo mundo tem que pagar imposto. Sim. Neto salário. Eu pago imposto. Nota. O cara do cenário vai dar nota. O cara da... Todo mundo vai recolher. Não é pouco imposto. Não é pouco. Não é pouco imposto. De cada um real, 1,7 volta para a sociedade. Então, é bom para todo mundo. Exatamente. E o bom negócio para mim... Você está dando emprego para as pessoas. Está girando a economia. E o bom negócio para mim é bom quando é bom para todo mundo. Você é bom para uma placa unilateral. Não, não está certo. Então, já começou errado, né? Não. E assim, eu acho... Eu fico muito feliz em ter me tornado produtora e ter feito justamente uma carreira paralela à TV Globo, né? Empresa que eu fiquei 40 anos. E que foi muito importante. Não. E que eu amo e que eu sou muito grata e que eu saio... Como eu disse, agora a gente abriu nossa relação justamente nas bodas de Esmeralda. Mas foi difícil. Não digo sair da emissora em si. Mas é uma vida, né? É uma vida. É uma vida. É uma vida. Eu entrei lá com 17 anos, cara. É mais ou menos como uma separação de um casamento longo. É, né? Eu estou vivendo um mini lutinho. Tipo o quê? O quê que você sente esse lutinho? Um lutinho, assim... Eu tenho uma relação com eles muito bacana. Eu fui muito bem tratada durante esses 40 anos. Recebi muitas mãos estendidas para mim. Fez trabalhos importantíssimos. Trabalhos importantíssimos, né? Que eu ajudei a construir lá dentro e eles ajudaram a construir. Foi uma grande troca, né? Grande troca. Isso que é legal, né? Então, por ter terminado agora em julho, eu ainda estou no lutinho. Você está naquele processo de, às vezes, achar... Ah, eu tenho que ir lá na Globo. A Globo... Eu não tenho mais que ir. Eu não tenho mais que ir. Mas, ao mesmo tempo, estou vivendo também novos horizontes que eu nunca vivi. É muito lindo para mim. Isso não quer dizer que você não vá fazer outros tabáculos lá. Claro que vou. Pelo contrário, né? Imagina. Pelo contrário. Eu acho que é isso que é o mais legal. Não, ela poder estar aqui hoje, justamente também é porque você está aqui. Também é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende a postura das emissoras. Eu acho que a gente tem que sempre olhar os dois lados. Claro, sim. Porque, para a gente, sempre foi o nosso sonho ter vocês, poder falar de vocês. E não falar, falar de espetáculo, mas falar de vocês. Fora da profissão, quem são Cláudia? Quem é já? Sim. E é muito difícil para a emissora saber até onde as pessoas vão levar isso. Claro. Né? Eu sou brilhante. Olha a manteiga. Olha a manteiga agora. Ai, a manteiga. Agora. Olha, agora o negócio chora. Agora a magia acontece. Agora você vai ver. Vou pedir até para o Bruninho. Ô, Bruno, você me traz os pratos para mim, por favor? Que eu vou montar aqui, por favor. Olha isso. Gente, mas esse prato, amor. Olha isso. Assílimo da gente fazer em casa, à noite. E eu vou almoçar de novo. Vamos almoçar de novo. Vamos almoçar de novo. Eu vou colocar aqui, ó, só a cebolinha, porque eu curto bastante. Olha que coisa chata. Gente, vocês estão gostando do programa? Vocês vão fazer um programa? Assim? Ai, eu tenho muita vontade de fazer um programa. Tenho. Sabe por quê? Porque você fala tão bem. Eu sou uma comunicadora, sempre fui. É, então. Eu gosto. Eu gosto muito. Mas vai chegar a hora disso acontecer. Mas como seria esse programa? Seriam vocês dois? Seria de que jeito? Nós dois a gente já teve uma ideia, né, amor? Já tiveram? É. A gente já teve uma ideia de fazer juntos em algum momento vai acontecer. Eu não vou perguntar que ideia é essa, sabe por quê? Porque eu já aprendi que a gente só conta depois que aconteceu. É. Isso é verdade. Bico fechado é o que a gente tem que ter para as coisas acontecerem do jeito que a gente deseja. Exatamente. Falou demais, perde demais. Exatamente. Só para você pedir para você pôr no zero para minha chapa aquela folgada. Aquela folgada. Já teve para visitar? Já passou de assistente dela. Veja bem o que ela está fazendo. É tipo desligar. É tipo desligar. Então pronto. É o quê? Uma aquariana que é dona da situação e a gente fica sendo assistente dela e a gente faz porque ela é carismática de um tanto que não tem como. Mas pensa só. Puxa vida. Cuidado. Cuidado. Você vê como é bom a gente fazer atividade física? Porque o adutor fez... No que você foi mesmo? No que eu escorreguei e rodei o pé, o abdômen já segurou com as costas e já foi estudar lá, minha filha. Trabalhamos com isso. Mas você sabe que isso eu acho que é uma coisa legal. A gente está falando de maturidade, né? Eu tenho 55 e você está com? 57. 57. Quase 58. Então, é quando a gente fala em ter essa idade, as pessoas falam, ah, esse é tão difícil. Pra que difícil? Se eu soubesse, eu tinha me cuidado antes pra estar melhor do que eu já tô. Com certeza. Com certeza. Então é isso. Eu acho que traz pra gente a plenitude de você falar, cara, como foi boa eu fazer boas escolhas. Hoje eu estava na academia. Amor, hoje eu estava na academia e nem te contei isso. Ah. E tinha pelo menos umas oito mulheres e cinquenta a mais. Que legal. Todas de malha, malhando, agachando. Eu falei, olha aí. Quase que eu fiz um vídeo, mas também não posso ficar mostrando a pessoa. Não sei se ela quer ser mostrada. Mas era um grande exemplo, né? Mas eu ia falar, gente, olha aqui, olha cinquenta a mais. As pessoas entenderam, finalmente, que tem que fazer musculação. Mas isso é vida. Isso é qualidade de vida. Você sabe que há 12 anos eu faço carefit com o professor que a gente tem, o Celso. Que é justamente isso, é preparar o teu corpo maturidade. É isso. Então, por exemplo, o que que é você fazer? É você fortalecer o seu abdômen, o corpo, fortalecer as costas. Isso. A musculatura das pernas. As pernas. Sanidade mental. Você sabia? Eu vou contar agora pra você. Isso é maravilhoso. Pra você que está nos assistindo, presta atenção. A musculatura da perna, da perna, glúteo, tudo, ela é responsável pela sanidade mental. Ou seja, casos de demência, acontecem de Alzheimer e de tudo, acontecem quando a pessoa não tem musculatura nas pernas. O sangue nem recorna direito, né? Está diretamente com a sanidade. Exatamente. Então a gente corre pra academia. É. E pode falar, sabe que a gente tem um amigo que é cardiologista, ele diz que a panturrilha da gente tem que ser forte. É a observação da claração. É a observação da claração. Se ela não está bombeando o sangue pro retorno, o que vai acontecer? Nossa, vou finalizar pra gente aqui. Vai, finaliza. Então, o que acontece? O sangue não retorna pro corpo todo. É isso. Então a gente não tem... O corpo com uma circulação não precisa. É isso. E a gente vai ter problemas sérios, né? Exato. Mas você sabe que esse espetáculo que a gente tá fazendo, ele é muito desgastante, assim, tanto vocalmente quanto fisicamente. É tentativo, né? Ainda mais pra vocês dois em cena, né? É demais, assim, é uma correria. São uma hora e quarenta de luta. Então se eu não tivesse um preparo físico, não faríamos. Não, não faríamos. Não, não faríamos. A gente ficou três anos sem fazer esse espetáculo. A gente começou a ensaiar. De um amigo que ensaiou há quase 25 dias pra conseguir ter de novo a precisão e o condicionamento pra fazer. Ainda mais depois do Luca. Então... Porque o corpo muda totalmente. Tudo. O corpo, tudo. Entendeu? Quer dizer, aquela estrutura de músculo abdominal que você tinha já se modificou. Exato. Mas o meu filho e minha filha nunca é tarde pra gente começar. Não, de jeito nenhum. Vamos fazer o seguinte nosso intervalo, porque aí na volta a gente vai sentar pra continuar a prática e comer. Vamos ver se eu sou aprovada na receita, né? Super. Dois minutos, Sérgio já. Pega o seu prato. Pega, vamos levar. Pega o seu prato. Estou pensando no momento que ele vai voltar. Estávamos falando aqui... Claudio, compartilha com a gente. Está falando que tem um rapaz que faz uma barriga de porco. Maravilhosa. Onde é? Bragança, Paulista. Ai, Bragança. Onde a gente tem o nosso paraizinho. Uhum. E a gente tem o Charles, que é também nosso chefe lá. Que é maravilhoso. Foi ele que trouxe esse cara do porco. E tem o elinho do porco também. E quem me apresentou foi a Ana Maria Braga. Que amor. A gente fez uma festa junina e ele foi fazer um porco. Ah, que delícia, né? Tá. É a louca da tururuca. Ai, eu também sou louca do porco. Nossa, que grande. A carne que eu mais gosto é a carne suína. Eu também. A carne bovina eu como. Frango eu como. Mas eu amo mesmo a carne de porco. Eu sou louca por frango também. É, frango eu não sou tão louca. Eu sou louca por feijo. Eu disse que eu posso terminar um casamento por causa de uma coxa de frango. Nossa. Eu posso ser exposto de casa a qualquer momento. E ela gosta da coxa? E você do peito? Ninguém tasca a coxa. Mas você gosta de peito? Eu gosto. Gosto de peito. Isso é bom. Eu gosto de sobrecoxa e o Rodrigo gosta de peito. É ótimo isso. Ótimo. Porque se ele não vier da minha coxa, da minha sobrecoxa, tá tudo bem. Eu adoro carne mais escura. Eu também. Mesmo carne suína, eu prefiro a carne mais escura. Eu também. Eu também. É mais saborosa. É, não é tão seca, né? É. Você curte? Não, eu gosto mais da carne mais branquinha. Uma carne mais magra. Ai, que bom. Isso é bom que a gente deixa essa parte pra ele e a gente come é mais gordinho. Falando do espetáculo, vocês vão ficar encantados em São Paulo até quando a peça? Até 24 de novembro. A gente tá no Teatro Sabesp Freicaneca. Sabe do shopping Freicaneca? Uma graça de teatro. E uma delícia aqui no teatro. Uma delícia. Adoro. Tô adorando fazer lá. E é a terceira temporada do Concerto para Dois, né? Porque a gente começou o Concerto para Dois em 2019. Aí a gente foi pra Portugal. Fizemos uma grande turnê lá. Foi um êxito absoluto. Quando os países fecharam por causa da pandemia, a gente teve que sair duas cidades antes de acabar a turnê. Então, não chegou ao fim da turnê. Não chegou ao fim da turnê. E aí a gente foi em 2021, né? E agora voltou de novo. O espetáculo é um enorme sucesso. Então, ele é muito popular. Então, a gente voltou de novo. O Bradesco quis patrocinar de novo. Fez muito bem. Boa escolha, bom investimento. E a gente voltou. E vamos ficar até o dia 24 de novembro. E uma novidade pra você. Qual? Nós já temos um projeto até 2026, né? A loucura. Acho que é 2056. É, é. Tipo isso. Em 2025, na verdade, nós vamos estrear um espetáculo novo chamado Cenas da Menopausa. Que também é escrito pela Ana Toledo. O que a gente resolveu fazer? Uma fala minha que é super amplificada, da Mulher 50+, da Menopausa. Eu quis usar o teatro, a leveza da arte, pra tocar as pessoas e fazer um serviço. Uhum. E nós vamos estrear em Lisboa. Ah, estreia em Lisboa. É, dia 29 de janeiro. Ficamos lá até o dia 13 de abril. Ai, que ódio. Será que tem muita gente em Portugal que assiste a gente? Então. Então, olha aí. Olha aí. Olha aí. Que oportunidade linda. Que oportunidade linda. E vamos fazer depois uma turnê no país. É, faz Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz. Ah, vamos ter que divulgar pros nossos portugueses. Exato. Vocês vão falar pra ninguém perder. Agora, aqui em São Paulo, então, às sextas 19h, sábados 20h e domingos 18h, né? Exatamente. É cedo, dá pra juntar. Dá, pra ficar tranquilo. Menina, horário de Broadway. Você não é chique. Não, vocês não são chiques. Da 9h30 da noite, assim, gente, mas vamos embora? É. Geralmente é na hora que a gente tava começando e até meia-noite e meia. Eu acho que vocês são chiques, mas vocês pensam no público. Isso é muito legal. É. Em facilitar a vida do público. É. Principalmente quem, às vezes, mora longe. Exato. Quem sai do trabalho e vai pro teatro. Sai do centro e vai pra casa pra depois voltar, né? É claro que é um horário que não fica muito na nossa escolha, porque depende da condição do teatro. Sim. Lá no Sabesp Frecaneca, eles têm já esse tipo de horário. O que é muito legal. Então, o público já sabe. Sim, já sabe. Queria agradecer demais essa oportunidade de estar com vocês. Obrigado, querida. Dizer que foi incrível, que há tempos a gente esperava. Mas, com a mesma distância, a gente tá sempre acompanhando vocês, a família de vocês. E o mais legal é isso. A gente vê o quanto que você gosta de compartilhar esses momentos da sua vida. Sim. Principalmente nesse momento com mulheres que, às vezes, se acham num momento tão difícil que as matérias, vulneráveis, e que elas acham que porque somos famosas que a história é diferente. Não é verdade. E todo mundo passa pelas mesmas coisas. Exato. As mesmas tranquilidades, as mesmas dificuldades. Sim. Os mesmos medos. As mesmas agruras. E o quanto é bom, a gente permitir um novo relacionamento. Não importa em que momento dá. Não importa. Não é verdade. Um brinde a isso. Um brinde a isso. Ao amor, à felicidade. Ao amor. É isso. Fiquei muito feliz. Eu também, viu? Vamos marcar da gente fazer a pizza. Vamos. E a gente já se convidou pra vir aqui comer outras coisas. Não, mas vamos fazer a pizza de fermentação lenta do Rodrigo. Você vai ver só. E vamos na peça. Vamos fazer esse final de semana ou no meio da semana a gente conversa. Combinado. 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 É de consertar a relação. É. É não é conceito. É conserto. É não, é nosso conserto de música. Isso. É isso mesmo. Exatamente. Então fique atento aí pra você não perder as oportunidades e veja quando o espetáculo vai chegar na sua região, você de outras cidades e estados de São Paulo ou de outros países. também em breve. É, porque justamente esse ano ainda a gente faz Rio de Janeiro duas semanas e Vitória. Então, alô Vitória. Muito bom. Próxima vez quero ver Luca. Combinado, ele vem. Eu deixei até os brinquedinhos montados, tudo separado. Ah, furfura. É da minha enteada. Ele vem. Ah, fechou, vamos comigo. Bom, gente, fique agora com o Brasil. Gente, não esquece a receita, tá no Ban de Receitas. Vai lá que você pega a receita direitinho. Quando fizer, me marca, arrobaCatiaFonseca. Vai nas minhas redes sociais também. Me siga que tem muita coisa pra gente conversar por lá. Beijo! Tchau, tchau, gente.